Olá, bom dia! Eu sou o Dr. De Martino e estou aqui para ensinar vocês a fazer um bolo zebra, muito fácil. Eu vou usar bolo de pacote mesmo. Peguei um bolo de chocolate, um bolo de coco e vou fazer exatamente a receita que está aqui atrás do pacote, trocando a margarina por óleo. Então são 3 ovos, 100 ml de óleo, 3 quartos de xícara de leite e eu vou completar com uma colherzinha de fermento químico, porque eu não confio no fermento desses bolos aqui. Nós vamos preparar a massa, começando com o ovo. O ideal é o ovo na temperatura ambiente e bater ele um pouco para ele ficar espumoso. Depois você vai acrescentando aos poucos. A massa branca, que eu usei aqui de coco, vamos colocar aqui. Se eu faço você também faz. Agora vamos fazer o de chocolate. Volta para cá, quem mandou você sair daí? que é a mesma coisa. Vamos colocar os ovos, aquela mesma sequência. Bater... Bom, o segredo agora aqui é colocar na forma montada em camadas iguais. Vamos colocar a forma num lugar bem retinho e você vai despejar a mesma quantidade de massa branca e de massa escura. Se você tiver uma concha grande, eu sugiro que você use uma concha grande, porque o problema é pingar. No centro, você começa pela de chocolate, duas colheres ou três. Porque se você botar uma colher e uma colher, a massa costuma emendar. Aí o bolo fica de uma cor só. Agora você vem com a branca. Eu estou sem jeito aqui porque eu estou filmando. E põe no centro. E você vai repetindo isso. Tem que ter só a paciência. Você vê que não é um bolo difícil, é um bolo de paciência. Vamos ver se dá certo. Esse é um negócio legal que o pessoal faz, é que é fazer um desenhinho no meio. Vou tentar fazer para vocês verem. É só usar um palito de churrasco e um palitinho. E aí E aí E aí Muito obrigado por assistir nossos vídeos e compartilhar. Deus abençoe a todos aí. Um abraço. E aí